Fala Elite! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal, o canal Social Media de Elite. Não deixe de se inscrever aqui nesse vídeo, ativa o sininho, deixa o seu comentário. Hoje eu vou falar pra vocês três formas de como conseguir o seu primeiro cliente de social media e que eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar demais. Então já vai deixando seu like, vai me ajudando aí, tamo junto e é isso. Roda a vinheta! Bom, vamos lá. Eu separei três formas que vão te ajudar muito na hora de prospectar o seu primeiro cliente, na hora de conseguir o seu primeiro cliente, tá? Primeira coisa que você precisa entender é, você tem que fugir desse formato tradicionalíssimo aí de prospectar cliente, velho. Esse negócio de ficar mandando mensagem pra todo mundo no WhatsApp ou no direct do Instagram, você vai mandar mensagem pra 500 pessoas e dessas 500, três vão olhar e zero vão te responder. Porque todo mundo faz isso, velho. Todo mundo faz isso. Quando eu digo todo mundo faz isso, é todo social media vai ficar mandando mensagem pra um monte de gente no Instagram o tempo inteiro, o dia todo. Então não faça isso, porque isso vai cansar as pessoas e vai até fazer com que elas evitem de te responder. Então o que eu preparei aqui pra poder te ajudar a prospectar esses clientes, tá? Eu separei três formas que vão ajudar muito, muito mesmo, tá? A primeira forma é o boca a boca. O que você vai fazer? Você vai separar sete clientes, clientes que você tem vontade de atender, tá? Sete clientes que você tem vontade de atender. Aí você vai separar sete clientes que precisam muito de você, tá? Que precisam muito de você. E vai separar também, tá? E vai separar também, aqui ó, sete indicações de familiares. Familiares e amigos, tá? O boca a boca, galera, ele é muito útil. Ele é muito útil mesmo. E eu ensino vocês a fazerem essa lista, porque aí você vai ter sete clientes que você tem muita vontade de atender. Sete clientes que vocês precisam muito, que você acha que precisam muito de você. E sete indicações de familiares e amigos. Essas sete indicações de familiares e amigos, com certeza, vai te render logo o seu primeiro cliente. Eu já tenho quase certeza. Vou te ensinar outros formatos, mas essa é praticamente certeza mesmo. Certeza, assim, absoluta, tá? Sempre tem alguém que tá precisando de social media, precisando melhorar as redes sociais, precisando evoluir. Uma série de coisas, tá? Então, podes crer, podes crer, sempre tem alguém precisando. E essa pessoa que tá precisando, ela precisa te encontrar. Ela precisa que seja você ou social media dela, tá? Então, primeira forma é o boca a boca. Subestimar o boca a boca é um vacilo muito grande. Você pode, sei lá, chegar nos seus clientes que você já atende, se você já tiver clientes, falar bem assim, cara, você não tem alguns clientes que estão precisando de mim, não? Estão precisando de social media, ele vai te indicar algumas pessoas, tá? Pode chegar nos seus primos, nos seus amigos, familiares em geral. E sempre vai ter alguém que vai estar precisando e vai poder te indicar, beleza? Então, a primeira forma ainda é o boca a boca. Lembrando, um cliente satisfeito é a melhor propaganda que um social media pode ter. Mas um cliente insatisfeito também vai falar pras pessoas que estão insatisfeitos. Então, quando você for administrar a rede social de alguém, leve a sério, tá? Mostre que você realmente quer aquilo ali, levando a sério. Você não tá fazendo aquilo de brincadeira, tá? E encare a rede social do seu cliente como se fosse sua. O que você faria se ela fosse sua? Você se dedicaria muito mais? Então, se dedica como se ela fosse sua. Porque assim eu tenho certeza absoluta que vai gerar resultado. E esse cliente vai ficar extremamente feliz com você, tá? Segunda forma de prospecção é o formato de ligação. Velho, muita gente negligencia isso, mas é muito importante. Na ligação, você vai ver quem precisa de você pelo Google, tá? Como assim, Valter? Cara, tem um monte, um monte, um monte de gente que tá precisando melhorar anúncio, que tá com as redes sociais tudo bagaçada, que o site tá horrível, que tá ruim, linha editorial não presta. Tem um monte de coisa. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ligar pra essas pessoas. Fazer uma abordagem sincera. Falar, opa, tudo bom? Aqui é Valter, eu sou especialista em marketing digital. Eu gostaria muito de conversar com você sobre algumas ideias. De umas coisas que eu reparei que tá muito errada no seu site, que tão errada nos seus anúncios, que tão errada aí nas suas redes sociais. Eu queria conversar com você, não passa de 20 minutinhos, se você tiver um tempinho aí pra eu visitar você. Pode ser na próxima terça. O que você acha? Cara, você não vai morrer se você fazer isso, tá? Empresas estão acostumadas a receber ligação. E sabe por que esse é um formato bom? Porque geralmente donos de empresas são das gerações antigas. Mesmo que você seja socialmente, seja novinho, quem é da geração antiga sabe disso. Você é novinho, as pessoas tinham muito costume de ligar. Muito costume de ligar. É por isso que a tua mãe te liga sempre que ela quer falar com você. Ela não tem paciente de esperar você responder no WhatsApp. Ela te liga porque ela tá acostumada com a ligação. E às vezes o dono da empresa também tá acostumado com a ligação. Então começa a ligar mais. Velho, ligação é uma coisa que ninguém tá fazendo mais. Então é aí um mar azul, um campo muito aberto pra você, tá? E por último, o LinkedIn. No LinkedIn existem vários, velho. Vários profissionais que tão precisando de você. Muitos, 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 muitos mesmo. Eu vou até abrir o LinkedIn aqui. Só pra... Rapidinho. Só pra eu mostrar pra vocês. Deixa eu espelhar a tela do LinkedIn aqui pra poder ficar fácil. Eu vou mostrar pra vocês como que eu costumo trabalhar no LinkedIn pra prospectar. Vocês vão ficar de cara como isso funciona e como isso é bom, tá? Então deixa eu espelhar aqui a tela do LinkedIn pra vocês. Aqui em cima, tá vendo que tem um campo de busca? Você vai clicar aqui e vai digitar nutricionista, por exemplo. Digitou nutricionista. Aí você vai abrir. Primeira coisa que você vai clicar em pessoas. Só pra trazer pessoas, nada de páginas. Aí você vai colocar localidades. Coloca o nome da sua cidade. Eu, por exemplo, estou em Brasília. Aí eu vou colocar aqui, ó. Brasília. Só pra vocês verem, ó. Brasília. Brasília, Distrito Federal. Exibir resultados. Tem 2.800 resultados de nutricionistas em Brasília. Aí o que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui, ó. Eu vou clicar em me conectar com a Cintia Martins. Aí eu vou adicionar uma nota. Aí eu posso adicionar uma nota aqui. Olá, Cintia. Tudo bom? Eu costumo ajudar outros nutricionistas a bombarem no Instagram. Se você tiver precisão de alguma ajuda, me chama no WhatsApp que vai ser maravilhoso. Manda mensagem. O seu scriptzinho aí de prospecção. E fala com essa pessoa, tá? Mas olha o tanto de gente que você pode criar conexão. Velho, são 2.800 pessoas. Você pode falar com todas elas e ver quais são as pessoas, tá? Que mais vão ajudar você ali, enfim, na hora de prospectar um cliente. Essas pessoas podem precisar muito de você. E você vai lá, conversa com elas, tá? Então a dica que eu deixo é que você faça isso. Mas você não precisa fazer só com nutricionista. Você pode fazer também com advogado, por exemplo. Advogado. Advogado. Mesma coisa. Pessoas Brasília DF. 13 mil. Você pode fazer com educador físico, por exemplo. Você pode fazer com educador físico. Mais um bocado. Você pode fazer com coach, por exemplo. Coach. Mais um bocado. Tudo em Brasília, ó. Tudo em Brasília. Então você pode sair mandando mensagem pra vários, prospectando vários. Todas essas pessoas que provavelmente vão precisar pelo menos de algum produto teu lá da esteira de produtos. Beleza? Bom, pessoal. Espero que isso tenha te ajudado. Essa foi a minha forma de ajudar você a prospectar logo o seu primeiro cliente. Eu sei que você deve estar preocupadíssimo, desesperado. Velho, eu preciso do meu primeiro cliente. Então aposta nisso daí. Faz de um jeito não tradicional. Para de ficar mandando mensagem só no Instagram pras pessoas. Porque isso não vai te ajudar. As pessoas estão cansadas disso. Beleza? Então um forte abraço. Lembre-se. Nós somos a elite do mercado social mídia. E até o próximo vídeo. Ah, e não se esqueça. Deixe o seu like. Curta esse vídeo aqui. Deixe o seu comentário. Comente temas de vídeos que você quer ver aqui no canal. Tá? Ativa o sininho. Se inscreve aí. Se vai. Blau, blau, blau. Vamos nessa. Tamo junto.